A todos que nos acompanham pela Radioativa FM, página da paróquia no Facebook e Instagram, bom dia. Missa pro Populo, do Paroco, pelo povo da paróquia. Esta missa será rezada na intenção do povo da paróquia Nossa Senhora do Carmo. 24º domingo do tempo comum. Vem te aprender o caminho que é novo, é a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. Trazei as redes do vosso trabalho, trazei a luta e o suor que nos sustento, trazei também vossa voz e dor do anseio, não quero ver-vos dispersos ao relento. Vem te aprender o caminho que é novo, é a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, vocês que rezam conosco aqui na nossa basílica, vocês que nos acompanham pela Radioativa FM e também pela página da paróquia no Facebook e no Instagram. Formamos a família de Deus, que neste domingo, dia do Senhor, se reúne na casa do Pai para rezarmos, participarmos desta Santa Missa, iniciando a nossa semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito esteja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar. Vem de verdade, ó vem de verdade, ó vem de verdade de nós. Senhor, que muito perdoás a quem muito ama. Vem de verdade, ó vem de verdade, ó vem de verdade de nós. Vem de verdade, ó vem de verdade, ó vem de verdade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de todos nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Demos glória, glória a Deus nas alturas Demos glória a Deus e paz aos homens Por Ele amados, demos glória Senhor rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos, nós nos bendizemos Nos adoramos, nos glorificamos Usamos graça por nossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, do Pai, Filho e Unigênito Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem de piedade Acolhei a nossa subgrima Vem de piedade Vem de piedade de nós Somos o Altíssimo Senhor Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Cantemos glória Cantemos glória Glória a Deus nas alturas Cantemos glória A Deus e paz aos homens Cantemos glória Glória a Deus nas alturas Cantemos glória A Deus e paz aos homens Por Ele amados Cantemos glória Oremos Ó Deus, Criador de todas as coisas Voltai para nós o vosso olhar E para sentirmos em nós A ação do vosso amor Fazei que vos servamos de todo o coração Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Deixa-me ficar em paz Para ouvir Tua palavra No coração do meu silêncio O coração do meu silêncio Deixa-me ficar em paz Deixa-me ficar em paz Procura Procura dominá-las Procura dominá-las Quem se vingar Encontrará a vingança do Senhor Que pedirá severas contas dos seus pecados Perdoa a injustiça cometida por teu próximo Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados Se alguém guarda a raiva contra o outro Como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante Como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor Quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim E deixa de odiar Pensa na destruição e na morte E persevera nos mandamentos Pensa nos mandamentos E não guardes rancor ao teu próximo Pensa na aliança do Altíssimo E não leves em conta a falta alheia Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor é bondoso Com pacífico e carinhoso O Senhor é bondoso Com pacífico e carinhoso Bendice, ó minha alma, ao Senhor E todo o meu ser, seu santo nome Bendice, ó minha alma, ao Senhor Não te esqueça de nenhum de seus favores O Senhor é bondoso O Senhor é bondoso Com pacífico e carinhoso Pois Ele te perdoa toda a culpa E cura toda a tua enfermidade Da sepultura Ele salva a tua vida E te cerca de carinhoso E te cerca de carinhoso O Senhor é bondoso, ó pacífico e carinhoso Não fica sempre repetindo as suas queixas Nem guarda eternamente o seu rancor Não nos trata como exige em nossas faltas Nem nos põe em proporção as nossas culpas O Senhor é bondoso, ó pacífico e carinhoso Quantos céus por sobre a terra se elevam Tanto é grande o seu amor aos que o temem Quanto diz tão nascente do poente Tanto afasta para longe nossos crimes O Senhor é bondoso, ó pacífico e carinhoso O Senhor é bondoso, ó pacífico e carinhoso Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, ninguém dentro de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos Se morremos, é para o Senhor que morremos Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu vos dou este novo mandamento Nova ordem agora vos dou Que também vos ameis uns aos outros Como eu vos amei, diz o Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está em frente de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Vossa, Senhor Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes Mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei Que resolveu acertar as contas com os seus empregados Quando começou o acerto Levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar O patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos E tudo o que possuía Para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão E prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado O encontrou um dos seus companheiros Que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo Dizendo Paga o que me deves O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido Os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão E lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso Eu te perdoei toda a tua dívida Porque tu me suplicastes Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se E mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que o meu Pai que está nos céus Fará convosco Se cada um não perdoar de coração o seu irmão Palavra da salvação Glória a Deus, Senhor Queridos irmãos, queridas irmãs Que rezam conosco Nos acompanham Pela rádio, pela internet Neste domingo Mais uma vez Nós nos encontramos com a palavra de Deus Sobretudo neste mês Dedicado à Sagrada Escritura O mês de setembro E a palavra de Deus É o momento que Deus nos fala Na missa a gente vem A gente reza Nós fazemos as nossas orações Nós elevamos a nossa voz a Deus Mas na liturgia da palavra da missa É a voz de Deus que chega até o nosso ouvido É Deus que nos instrui É Deus que nos guia Nos conduz Neste domingo De modo especial O Evangelho Fala sobre um tema Um pouco difícil Um pouco doloroso até para nós Que é o tema do perdão Do perdão que deve ser dado Não só dado Mas também partilhado Porque o verdadeiro perdão A gente recebe de Deus Então quando a gente perdoa Nada mais fazemos Do que partilhamos Aquilo que nós já recebemos de Deus Que é o perdão E o Evangelho Começa com Pedro Mais uma vez São Pedro Que se aproxima de Jesus Para fazer uma pergunta Mas essa pergunta de Pedro Não é uma pergunta que sai Vamos dizer assim Dali do momento Eu acho que Pedro Já vinha observando Jesus Há muito tempo E tinha vontade de fazer Essa pergunta Observando o que em Jesus? Observando a bondade de Jesus A compaixão Observando Jesus Que era tão bondoso Com as pessoas Acolhia os pecadores Perdoava os pecadores Então acho que Pedro Tinha vontade de saber Senhor qual que é o limite Da bondade? Qual que é o limite do perdão? Porque só Jesus Poderá responder essa pergunta Então Pedro se aproxima de Jesus E pergunta assim Mestre Quantas vezes devo perdoar? Se o meu irmão Pecar contra mim E Pedro até propõe Uma resposta para Jesus Até sete vezes E Pedro eu acho Que se pensava Que estava sendo generoso Sete vezes Já é bastante Se a gente for pensar bem Já é Perdoar uma vez Já é difícil Uma segunda Uma terceira Uma quarta Uma quinta Uma sexta Uma sétima Imagina Pedro Segundo os critérios Humanos Já estava sendo Bastante generoso Na sua proposta De resposta A Jesus Mas o que que Jesus Responde para Pedro? Jesus responde assim Pedro Não te digo Até sete vezes Mas até Setenta vezes sete Setenta vezes sete Se a gente faz a conta Dá quatrocentos e noventa Será que é possível Perdoar quatrocentos e noventa Vezes uma pessoa? Pergunta para um marido Para uma esposa Para um pai Para uma mãe Que já tem uma longa caminhada O perdão que é necessário Da cada dia Vai ultrapassar essa quantia Então nem a resposta de Jesus Nós podemos tomar ao pé da letra Mas a resposta de Jesus Não deixa nenhum espaço para dúvida O perdão não tem limite A bondade não tem limite Eu sempre devo perdoar Sempre Não podemos pôr limite no perdão Mas por que Que nós Precisamos Perdoar sempre? Qual que é a nossa motivação? Humanamente É impossível A gente perdoar sempre Se a gente for ver Só os nossos critérios humanos Por isso que A palavra de Jesus Ela tem que ser entendida Sempre A luz da fé Não se esqueçam Que Jesus está falando Para os seus discípulos Jesus está falando Para um discípulo Pedro Que ali representa Todos nós Porque certamente A gente Se tivesse tido a oportunidade De conviver Com Jesus Essa pergunta Também sairia Do nosso coração Então Jesus Está falando Para os seus discípulos Para pessoas de fé E as palavras de Jesus A gente deve tomar Sempre A luz da fé E o que significa Tomar sempre A luz da fé Significa Tomar Jesus Como modelo Né O nosso modelo Não é um modelo humano Nosso modelo É o próprio Jesus E se nós olhamos A vida de Jesus De Nazaré Cada gesto Cada palavra Cada atitude De Jesus É de perdão É de misericórdia É de resgate É de mão estendida É de mão estendida Ao homem E a mulher É o coração De Deus Que pulsa Na vida de Jesus E o coração De Deus Nós cantamos No salmo O Senhor é bondoso É compassivo É o coração De Deus Que pulsa Na vida De Jesus Desde Do momento Em que Jesus Vem a esse mundo É a mão misericordiosa De Deus Estendida E Jesus Sempre perdoou Se lembrem De quando Jesus Inicia O seu ministério A sua pregação Depois de receber O batismo De São João Batista Jesus vai a sua cidade Natal A cidade de Nazaré Da Galiléia E ali Jesus Anuncia a palavra De Deus E o que que Jesus Recebe em troca Da palavra anunciada O evangelho Termina dizendo Que eles queriam Matar Jesus Já no começo E Jesus Ergue a cabeça Perdoa Segue o seu caminho Um dia Jesus está Numa casa Fazendo uma pregação Anunciando o evangelho Aos seus discípulos E quatro homens Entram com um paralítico Pelo teto Se recordem Desse Evangelho Do evangelho De São Marcos Jesus o que que faz Quando olha Para aquele homem Que desce Ali no meio dele Primeira coisa Que Jesus faz É Filho Os teus pecados Estão perdoados Pega tua cama Levanta E vai embora Um dia Joga uma mulher Na frente de Jesus Que tinha sido Pega em adultério E pedem que Jesus Pronuncie uma palavra Sobre aquela mulher Certamente esperavam Uma palavra De condenação E o que que Jesus disse? Quem estiver sem pecado Que seja o primeiro A tirar uma pedra E depois Quando todo mundo Vai embora Jesus diz Para aquela mulher Ninguém te condenou Eu também não Vai e não voltes Mais a pecar Um dia Jesus passando Em frente A coletoria De impostos Viu um homem Um ladrão Chamado Mateus Que é cobrador De impostos É o que significava Naquele tempo Jesus olha Para ele Aponta o dedo Para Mateus Que escreveu O evangelho Que nós ouvimos Agora E diz assim Vem e segue-me E as pessoas Começam a criticar Jesus Porque Jesus Andava Em companhia De pessoas De má fama E qual que é A resposta De Jesus? Não são Os sãos Que precisam De médico Mais os que estão Doentes Então o perdão De Jesus Foi um remédio Na vida De Mateus Do alto Da cruz Jesus Diz Para aqueles Que o condenam Pai Perdoa-lhes Porque eles Não sabem O que fazem E diz E perdoa Até o ladrão O ladrão Que se arrepende E faz Uma oração A Jesus Senhor Lembra-te De mim Quando estiveres No paraíso E Jesus Diz Ainda hoje Estarás Comigo No paraíso Então a vida De Jesus Do início Ao fim É uma vida De perdão É uma vida Que mostra Como que Deus Age E manifesta A sua Misericórdia Mas aí a gente Pode dizer assim Jesus Era divino Para ele Era fácil Perdoar Não faz parte Da natureza Divina O sentimento Do rancor Do ódio Da mágoa Mas Jesus Também era humano Nós professamos Na nossa fé Homem e Deus Mas para vocês Não acharem Que Só Jesus É capaz De perdoar E nós não Nós temos Muitos exemplos De pessoas Que são capazes De perdoar Até as mais Graves Ofensas Ou maus Cometidos Querem um exemplo Não sei se todos Já ouviram falar De uma santa Chamada Santa Maria Gorete Santa Maria Gorete Morreu Jovem Uma menina Uma adolescente Que na noite De 5 de julho De 1902 Ou seja Mais de 100 anos Atrás Essa menina Foi violentada Por um homem Chamado Alessandro Serinelli Um ato De violência Que tentava Violentá-la Sexualmente Não conseguindo O que ele fez Ele deu 14 facadas Nessa menina Nesta jovem Que não morreu Na hora Foi socorrida Às pressas Levada Por um hospital Numa cidade Próxima De Roma E ali Os médicos Tentando salvar Aquela menina Fazendo Cirurgia Sem anestesia O sofrimento Terrível Daquela menina E chega O padre Capelão Do hospital E o padre Pergunta Para a menina Você perdoa O seu agressor Ela disse Padre Jesus perdoou Da cruz Como que eu não Vou perdoar Eu perdoo E quero vê-lo No paraíso E depois De dito isso Morre Mas a história Não termina aí Apesar de já ser Uma história Bonita de perdão Aquele homem Se converte Se converte Do mal Feito É preso Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e cinco anos O assassino Da filha Ele cumpre Os vinte e cinco Anos de prisão Sai Se torna Frei franciscano E no dia Da canonização Da menina Que ele tinha Matado Ele está lá Ao lado Da mãe Da menina Na praça De São Pedro Quando o Papa Pio XII Proclama Santa Maria Gorete Santa Pelo seu exemplo É uma história Uma história dura De sofrimento Mas mostra A força do perdão A força do perdão Que quando nós vemos O poder Que o perdão A força do perdão Nos traz Nos liberta Que Jesus deu Que Santa Maria Gorete A sua mãe deram Nós vemos Que é bobagem Na nossa vida A gente não Perdoar A gente manter As nossas picuinhas As nossas mágoas Isso é pequeno A primeira leitura Que nós ouvimos hoje Do livro do Eclesiástico Diz assim O perdão Dado ao seu irmão Apaga os seus pecados Por quê? Porque quando a gente Perdoa A gente olha também Para a nossa miséria Para a nossa pequenez E vemos O quanto também A gente precisa Do perdão E do perdão Dado por Deus Então por que não Também nós Não perdoarmos Porque a medida Do nosso perdão É o Senhor Jesus Não é se o outro Merece ou não Se o outro É bom ou não Mas como o Padre Diz A motivação Para nós Perdoarmos Sempre É a nossa fé Depois Quando a gente fala Também de perdão A gente corre o risco De fazer um discurso Um pouco ambíguo E a gente tem que evitar Porque quando a gente Fala de perdão Primeiro Não significa A gente Renunciar A lutar Contra o mal Dar o perdão Não significa Aceitar o mal Feito Não A gente precisa Continuar lutando Contra o mal Jesus foi assim Jesus quando perdoava Não aceitava O mal praticado Depois Mais do que dar perdão Porque as vezes a gente Só acha que tem que perdoar É Só tem que perdoar Mais do que dar perdão A gente também tem que ter A humildade De pedir perdão Precisamos Porque também nós erramos Nós também temos falhas Contra os outros Então devemos ter Esta humildade De pedir perdão E depois Em terceiro lugar Quando nós falamos De perdão Não basta um perdão Intimista Só dado Dentro Da gente Perdão também Ele tem que ter Um gesto De reconciliação A reconciliação É o centro Do evangelho Reconciliação De Deus Com o ser humano Né Jesus Disse Um dia Quando Levares a tua oferta Diante do altar Vai primeiro Reconciliar Com o teu irmão Depois Apresenta A oferta Diante do altar Jesus não disse Só Quando fores Levares A tua oferta Diante do altar Perdoa o teu irmão No coração E já está bom Né A gente precisa ter Também um gesto De reconciliação Um gesto De 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 aproximação Porque o nosso pai Como um pai Uma mãe terrestre Quando vê dois irmãos Que se reconciliam Fica contente Também o nosso pai celeste Né Fica feliz E contente Conosco Que as vezes As pessoas dizem Ah eu perdoei No coração Mas se vê a pessoa Passando na rua Corta até volta Né Passa pro outro lado Da calçada Não é A gente precisa avançar Ainda Nesse perdão Que é sempre um processo Nós pensamos Nesta missa Nesta palavra Que nós ouvimos hoje A graça De sermos melhores De crescermos Perfeito Ninguém é Né Mas melhor a gente Pode ser O que Deus espera Da gente É isso É o nosso esforço É a nossa luta Né Toda vez que Nós ouvimos A palavra de Jesus A gente vê Que estamos Um pouquinho Distantes De sermos Considerados Bons e Verdadeiros Cristãos Mas não é Pra gente Desanimar De jeito Nenhum É pra gente Criar força Coragem Dentro do nosso Coração E continuar A nossa Caminhada Acima de tudo Na graça De Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Em pé Juntos Profecemos A nossa fé Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Apareceu Sobre pontos e pulados Foi crucificado Morto E sepultado Desceu Noção Dos Mortos Ressuscitou Terceiro Dia Subiu Aos Céus E está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de Vir Jogar Os Livros E os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Caríssimos Irmãos Neste Dia Em que Reconhecemos A grandeza De Deus Quando Perdoa E a do Homem Que Aprende A Perdoar Digamos Com fé Ouvir O Senhor Ouvir O Senhor Pelos 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 Fieis E pastores Da Santa Igreja Para Que Aprendam A Perdoar Se Mutualmente Como Cristo Ensinou A Pedro Afim De Que Superem Todas As Divisões E Cheguem A Unidade Da Fé Em Cristo Oremos Ouvir Nos Senhor Pelos Que Detêm Poderes De Governo Para Que Fomentem Na Sociedade A Concórdia A Solidariedade E A Paz Oremos Ouvir O Senhor Pelos Dizimistas De Nossa Paróquia Para Que Continuem Através De Seu Dízimo Testemunhando Sua Gratidão A Deus E Seu Compromisso Com a Obra Evangelizadora Oremos Ouvir Nos Senhor Pelos Que Vivem Pensando Apenas Em Si Mesmos Para Que Acreditem Em Jesus Que Morreu Por Todos E Nos Ensina A Viver Para Ele E Para Os Outros Oremos Ouvir Nos Senhor Por Todos Nós Que Formamos Esta Assembleia Celebrante E Pelos Que Acompanham Esta Celebração Pelos Meios De Comunicação Para Que Ponhamos Em Prática A Mensagem De Jesus Sobre O Perdão Oremos Ouvir Nos Senhor Senhor De Misericórdia Infinita Não Limiteis A Vossa Indulgência A Nossa Capacidade De Perdoar Mas Ensinai-nos A Descobrir Em Vosso Filho A Medida Do Vosso Perdão Por Cristo Senhor Nosso Amém Bendito e louvado Seja O Pai Nosso Criador O Pão Que Nós Recebemos É Prova Do Seu Amor O Pão Que Nós Recebemos É Prova Do Seu Amor É É Fruto De Sua Terra Do Povo Trabalhador É O Fruto De Sua Terra Do Povo Trabalhador Na Missa É Transformado No Povo Do Salvador Bendito Seja Deus Bendito Seu Amor Bendito Seja Deus Pai Onipotente Nosso Criador Bendito Seja Deus Bendito Seu Amor Bendito Seja Deus Pai Onipotente Nosso Criador Criador Bendito Bendito E Louvado Seja O Pai Nosso Criador O Vinho Que Recebemos É Prova Do Seu Amor O Vinho Que Recebemos É Prova Do Seu Amor É É Fruto De Sua Terra Do Povo Trabalhador É O Fruto De Sua Terra Do Povo Trabalhador Na Missa É Transformado O Sangue Do Salvador Bendito Seja Deus Bendito Seja Deus Pai Onipotente Nosso Criador Bendito Seja Deus Bendito Seja Deus Pai Onipotente Nosso Criador Orai Irmãos Irmãs Orai Para que Esta Nossa Família Aqui Reunida Em nome De Cristo Posso Oferecer Um Sacrifício Que Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Dese Vos Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Se De Propício Ó Deus As Nossas Súplicas E Acolhei Com Bondade As Oferendas Dos Vossos Servos E Servas Para Que A Aproveite A Salvação De Todos O Que Cada Um Trouxe Em Vossa Honra Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Mente Nosso Corações Ao Alto Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Deber E Nossa Salvação Na Verdade É Justo E Bom Agradecer Deus Pai Porque Constantemente Nos Chamais A Viver Na Felicidade Completa Vós Deus De Ternura E De Bondade Nunca Vos Cansais De Perdoar Ofereceis O Vosso Perdão A Todos Convidando Os Pecadores A Entregar-se Confiantes A Vossa Misericórdia Jamais Nos Rejeitastes Quando Quebramos A Vossa Aliança Mas Por Jesus Vosso Filho E Nosso Irmão Criastes Com A Família Humana Novo Laço De Amizade Tão Estreito E Forte Que Nada Poderá Rombir Concedeis Agora Vosso Povo Tempo De Graça E De Reconciliação Dai Pois Em Cristo Novo Alento A Vossa Igreja Para Que Se Volte Para Vós E Vazei Que Sempre Mais Dócio Ao Espírito Santo Se Coloque Ao Serviço De Todos Cheios De Admiração E Reconhecimento Unimos Nossa Voz A Voz Das Multidões Do Céu Para Cantar O Poder Do Vosso Amor E A A Alegria Da Nossa Salvação Santo 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 Senhor Deus Universo Céu E A Terra Procura Vossa Glória Gozana Nas alturas Bendito É Aquele Que Vem Nome Do Senhor Mas Andai Nas Alturas Nas Alturas Ó Deus Desde a Criação Do Mundo Fazeis O Bem A Cada Um De Nós Para Sermos Santos Como Vós Sois Santo Olhai O Vosso Povo Aqui Reunido E Derramai A Força Do Espírito Para Que Estas Oferendas Se Tornem O Corpo E O Sangue Do Vosso Filho Muito Amado No Qual Também Nós Somos Vossos Filhos Enquanto Estávamos Perdidos Incapazes De Nos Encontrar Vós Nos Amastes De Modo Admirável Pois Vosso Filho Justo E Santo Entregou Se Em Nossas Mãos Aceitando Ser Pregado Na Cruz Antes Porém Dos seus braços Abertos Traçarem Entre o céu E a terra O sinal Permanente Da vossa Aliança Jesus Quis Celebrar A Páscoa Com Seus Discípulos Ceando Com Eles Tomou O pão Pronunciou A bênção De ação De graças Depois Partindo O pão O deu A seus Amigos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É O meu Corpo Que será Entregue Por vós Ao fim Da ceia Jesus Sabendo Que ia Reconciliar Todas As Coisas Pelo Sangue A ser Derramado Na Cruz Tomou O cálice Com Vinho Deu Graças Novamente E Passou O cálice A seus Amigos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O cálice Do meu Sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Jesus Lembramos Lembramos De Jesus Cristo Nossa Páscoa e Certeza Da Paz Definitiva Hoje Celebramos A sua Morte E Ressurreição Esperando O dia Feliz De sua Vinda Gloriosa Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar a vossa graça Esperamos a Cristo, vossa vinda gloriosa Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar No único sacrifício do Cristo, pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido No qual todas as divisões sejam superadas Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo Magela Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino Até o dia em que diante de vós formos santos com os vossos santos Ao lado da Virgem Maria e São José, seu esposo Dos apóstolos e mártires Com os nossos irmãos e irmãs já falecidos que confiamos a vossa misericórdia Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza Poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória Agora e para sempre Com fé e confiança rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado Protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso amém, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhes segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos deu Amém Cordeiro de Deus Mentiras do pecado do mundo Tem piedade de nós Tem piedade de nós Tem piedade de nós Tem piedade de nós Amém. 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 Ó bom Jesus, ouve-me Nas vossas chagas escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno defendei-me Na hora da morte chamai-me E mandai-me para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Oremos Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia Penetre todo o nosso ser Para que não sejamos movidos por nossos impulsos Mas pela graça do vosso sacramento Por Cristo nosso Senhor Podemos sentar um minutinho? Nós lembramos aqueles que gostam de utilizar a liturgia diária Ou aqueles que desejariam também Nós estamos fazendo a renovação para o ano de 2021 Da liturgia diária É a liturgia diária da CNBB Nós somos aqui Nós somos os mediadores desta concessão Então quem desejar pode procurar o escritório paroquial E anualmente As 12 edições da liturgia diária Saem no preço de 65 reais Também Eu fiz uma nota Alguns dias atrás Dizendo que o Padre Bino Comunicando que o Padre Bino Tinha testado positivo para a Covid-19 O Padre Bino já se recuperou Se encontra curado Já há alguns dias Do coronavírus Passa bem Não teve sintoma nenhum E o Padre Juarez e eu Que moramos na mesma casa Por conta disso Nós tivemos que passar um período em isolamento Realizamos um primeiro teste Deu negativo E depois passado alguns dias Segundo as orientações médicas Nós realizamos um segundo teste Nós dois Que também deu negativo Por isso nós Estamos voltando às nossas atividades E voltando às nossas atividades Significa que Esta semana nós temos De terça a sexta Também a missa das 3 horas da tarde E do dia De segunda a sexta-feira A missa das 19 horas também E esta semana Segunda-feira Nós fazemos o nosso novenário Lucernário das Almas E celebramos a festa Da exaltação da Santa Cruz Dia 14 de setembro Dia 15 de setembro É o dia de Nossa Senhora das Dores E dia 16 Novena perpétua de Nossa Senhora Bastante atividade Para nós participarmos Aí Já que agora os padres Estão liberados Para voltar às atividades Também agora Um aviso Uma orientação Nós Está voltando o tempo do calor Vamos entrar na primavera E nesse período Pelo calor A tendência nossa É diminuir um pouco O nosso vestuário As nossas roupas Inclusive o padre O dia que está bastante Calor Não tem jeito de celebrar Com todos os paramentos Tem que tirar A casula Celebrar só com a estola Então estejamos atentos Também na igreja Ao nosso vestuário Na igreja E o padre diz isso Para homem, mulher, criança E idoso Como dizem em latim Para oves et boves Ovelhas e bodes Atenção então Ao nosso vestuário Na igreja Pedro hoje Perguntou para Jesus A medida do perdão Da bondade Jesus diz que não tem limite Agora veste na igreja Tem O limite é o joelho Vamos dizer assim Que seja mais Ponderado O padre está dizendo isso Porque a tendência do calor É aumentar E a igreja Não é praia Sabemos muito bem disso Nós vamos agora Fazer também O nosso sorteio Do dízimo Maria Rosa Da Silva A Maria Rosa A Maria Rosa da Silva Pelos dizimistas Adultos E pelos mirins A Maria Fernanda de Oliveira Duas Marias Nós vamos fazer então Chegar até Elas O brinde Que Deus abençoe E recompense também A todos Pela colaboração Pela generosa Contribuição Com a nossa paróquia Todo terceiro domingo Do mês É dedicado também Ao quilo Da cesta básica Para as famílias carentes Podem trazer na missa Ou podem durante a semana Deixar no escritório Para o que há Quem gosta de fazer Esta doação E em pé Nós vamos fazer A nossa consagração A nossa padroeira A nossa senhora do carmo Oh minha senhora E também Minha mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje Fusou Meu coração Consagra Vós meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A voz Pendença Me compara Meu mãe Guardai-me Defenda em mim Como coisa E propriedade Vossa Amém Como coisa E propriedade Vossa Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Nossa Senhora Do Monte Carmelo Rogai por nós O Senhor Esteja convosco E ele está O reino de nós Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria E São José Desça e permaneça Sobre você A sua casa A sua família A sua semana Que se inicia Os seus trabalhos Os seus afazeres A bênção de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém A missa terminou Tenham todos Um ótimo domingo Uma ótima semana Vamos em paz E que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus A Bíblia é a palavra De Deus Semeada no meio Do povo Que cresceu Cresceu E nos transformou Ensinando-nos Viver Um mundo novo Deus é bom Nos ensina a viver Nos revela Nos revela O caminho a seguir Só o amor Partilhando Seus sons Sua presença Iremos sentir A Bíblia é a palavra A palavra de Deus Semeada no meio Do povo Que cresceu Cresceu E nos transformou Ensinando-nos Viver Um mundo novo Somos povo O povo de Deus E formamos O reino de nós E a palavra Que é a palavra Que é viva Nos guia Que alimenta A nossa união A Bíblia é A palavra De Deus Semeada no meio Do povo Que cresceu Cresceu E nos transformou Ensinando-nos Viver Um mundo novo